É boêmio e lixo poeta Corre nas veias, é a certeza de um poeta Morre nas teias de manipulação e originalidade Um tempo pós-moderno de uma lírica Escolhe-me a verdade Como tema liberdade sem turma A castidade não é problema das massas E se massas não fossem o esquema das traças Que o governo nem ofuscam menos São mesmas frentes que ordenam impulsos Compreensos na arte, forma a alma lusitana A parte da forma que torna a palma puritana Segue o fato ou algo que preenches O bocado que o encaja com doença A alma lusitana, a força que me engana A sorte mais humana da natureza estranha Segue o fato ou algo que preenches O bocado que o encaja com doença A alma lusitana, a força que me engana A sorte mais humana da natureza estranha Adoro a vida, a poesia que puramente aqui emana A calma enlouquece, me deixa extinguir a chama A vida de uma vida que o faz que enlouquece Em frente, direita, esquerda, hãm O que fazer? Não compito, identifico toda a satisfação Não ouve sem ter que durar apenas com o batido do coração Faz com calma, faz bem para que o corteias A solução não parte de si, por antecipação Boêmia Lisboeta 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 Seguro fado ao algo que me enche O bocado se busca a incompreensa Alma luz eterna, força que me engana A sorte humana de natureza estranha Sou poeta como ele, ou pelo menos tente-se Leandro as abordagens de rimas com mais faltas Como velo de lã redondo como o mundo Mostrar-nos a fibras resgadas como certas vidas Com uma nova intervenção, a genese na educação Não tenho aceitação nem percebendo que a normal é evolução A língua portuguesa não está morta, ninguém se importa Lutarei até ao final para sair da sempa torta Agora temos tecnologias que antigamente eram miragens Já não tocamos nos papéis, só nas aparelhagens Vida bohémia já seguia na sua altura Por isso não mediam que portas MCs dizem sua cultura Alguns são parafites, com eles são rebarbados Então fica com os rabos que eu fico hoje desgravados Também gosto em excesso, sou homem, é normal Bocaja o poeta com maior tido carnal Segue o fato ou algo que preenches O bocado que bocaja convença A alma lusitana é uma coisa que me engana A sorte mais humana da natureza estranha Eu sei que o vento descreves te leva até ao salto Eu sei que o futuro descreves te leva ao passado És pura alma lusitana Isso é força de raiz então é força que me engana Tchau, tchau